Você acredita em semelhança familiar? Um suposto filho do Gugu Liberato tem sua foto exposta e causa confusão. Vamos mergulhar nessa história intrigante e descobrir todos os detalhes de mais uma história. Mas antes de mais nada, gostaria muito que você curtisse o canal, se inscreva, acione o sininho e clique na palavra todas pra você ficar por dentro de tudo aqui do Notícias HFC. Gente, mais uma notícia, mas eu queria falar uma coisa aqui pra vocês. Esse caso o bicho tá pegando mesmo, sério, tá? Olha, tem aí, olha, a Gaf da homenagem do César Filho que fez a homenagem póstuma a Gugu Liberato e a Web apontou um erro. A treta segue porque advogados de Rosemíria, a ex-mulher do Gugu, segundo ela, desmente a assessoria de Gugu Liberato falando agressões covardes. E a família de Gugu Liberato nega dificuldades de Rosemíria, a empresária é bem sucedida. Olha, esse negócio aí do caso da Rosemíria, eu acho que no mínimo ela vai receber aí uma atenção daquelas de tirar cabelo de suvaco de cobre, hein? Pode até ser, né? Mas, gente, depois que saiu a sentença de que 75% ficaria com os filhos de Gugu e Gugu não deixaria nada pra Rosemíria, né? Ela saiu fora do testamento, ela tá fora do testamento. Agora me aparece o filho, Kielton. Pois é, né, Flo? Meu Deus do céu, ó. Vou te falar uma coisa. Se caso a justiça pedir aí o DNA, né, pra comprovar aí a existência da paternidade de Gugu Liberato, com esse rapaz aí que a gente já sabe que já é mais de 40 anos, né, Flo? Aí vão ter que exumar o corpo. Eu acho que a família, ela não vai querer que isso aconteça. Na minha opinião, eu acho que a família não vai querer que isso aconteça. E isso vai dar pano pra manga, é, vai dar pintinho amarelinho e muito mais, viu? Mas parece, né? Hoje a gente vai trazer pra vocês informações reveladoras sobre o suposto filho de Gugu Liberato, o Ricardo Rocha. O programa Fofocalizando do SBT liberou a tão esperada foto do rapaz, levando inúmeros questionamentos sobre sua semelhança com o ícone da televisão brasileira. Será que eles compartilham traços familiares? O que vocês acham, hein? Para, 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 não vou mostrar, não mostra ainda não, hein? De acordo com a apuração minuciosa realizada pelo programa, a mãe do suposto herdeiro teria conhecido Gugu antes de sua ascensão à fama. Em uma simples padaria, em 1973, temos a imagem desse homem que afirma ser filho do saudoso apresentador. Ele está buscando a realização de um exame de DNA. E essa solicitação não foi negada pelas filhas gêmeas de Gugu, a Marina e a Sofia Liberato. Mas, né, Flam, como a gente já falou aqui, caso seja comprovada a presença genética, Ricardo poderá ter o direito de uma parcela importante na herança estimada no valor de um bilhão de reais. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Gente, de acordo com a colunista Mônica Bergano, do jornal Folha de São Paulo, a mãe do rapaz, a Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o veterano em uma padaria de Perdizes, São Paulo. No segundo semestre de 1973, os dois passaram a se encontrar diariamente no estabelecimento e culminou em uma amizade e, posteriormente, em uma relação íntima. E em 1974, ela constatou a gravidez, tentando entrar em contato com o Gugu Liberato, mas não o encontrou. É, olha aí, mas não o encontrou. Ô, Flam, mas a briga por causa da herança já tem há muito tempo, já essa novela aí, né? Vem aí se arrastando. Mas você me dá uma dessa agora? Em pronunciamento recente, a equipe jurídica que representa as filhas de Gugu Liberato revelou que a situação está se tornando cada vez mais complexa. Em comunicado à imprensa, os advogados de Sofia e Mariana Liberato demonstraram abertura para a realização do DNA, a fim de esclarecer definitivamente a paternidade do comerciante. Vale ressaltar que o testamento deixado por Gugu Liberato destina 75% de seus bens para seus filhos e os outros 25% para os seus cinco sobrinhos. Caso o Ricardo Rocha seja comprovadamente filho do apresentador, ele poderá ter sua parcela nessa significativa herança. Diante dessa revelação surpreendente, convidamos você que está aí do outro lado nos assistindo a analisar atentamente a foto de Ricardo Rocha e compará-la com a imagem de Gugu Liberato. Será que existe traços familiares evidentes? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão aí, né gente? Olha, estamos indo embora com essa investigação emocionante sobre o suposto filho de Gugu Liberato, mas fiquem ligados no nosso canal para mais atualizações e desdobramentos dessa história que está mexendo com o coração dos fãs de Augusto Liberato, né? Até a próxima, já já a gente está de volta com esse assunto com certeza. Tchau!